Bom dia amigos do Notícia da Manhã, falo aqui do aeroporto de Teresina ao lado do gerente de futebol do River, Mazinho Patrão. O voo do River que estava marcado para acontecer 6h30 da manhã de hoje, ele teve que ser remarcado e vai acontecer agora às 8h30. Mazinho Patrão nos conta o porquê dessa mudança. Bom dia Mazinho. Bom dia, infelizmente devido às chuvas que aconteceram em Teresina durante a noite e madrugada, o voo que ia levar a gente para Recife não conseguiu pousar aqui em Teresina, acabou tendo que ir para Fortaleza e só agora às 8h30 da manhã que a gente vai conseguir embarcar para Recife. Isso já ocasionou a perda da conexão lá em Recife, a gente não tem mais voos para ir para Aracaju hoje e aí estamos na indefinição de como conseguiremos chegar em Aracaju ainda hoje para o jogo de amanhã. Agora, o jogo pode ser que seja realizado domingo, vocês vão tentar isso junto à CBF? É, a gente já está vendo essa possibilidade porque até o momento a gente não sabe como chegará em Aracaju, já que não tem mais voos para hoje. A Azul já tentou aqui de todas as maneiras colocar a delegação em outro voo, mas os voos todos lotados. Então a gente espera agora conseguir o adiamento do jogo para o domingo para que a gente tenha o tempo de descanso necessário. Bom, só para finalizar, você tem que embarcar agora. A programação também que estava marcada para hoje à tarde no CT do Sergipe, que é rival do Confiança, não vai mais acontecer, né? Seria uma espécie de treino lá no CT do Confiança, galera do Sergipe. É, toda a programação foi comprometida, inclusive o treino que a gente faria à tarde, desde 4h30 da manhã que a delegação está no aeroporto e o desgaste, o cansaço é muito grande. E em razão disso é que a gente espera agora conseguir, junto à CBF e à Liga do Nordeste, que a gente consiga o adiamento do jogo para o domingo. Então, Herbert Henrique, aqui direto do aeroporto de Teresina, para o Notícia da Manhã, TV Cidade Verde, a Copa dos Clássicos é aqui. Obrigado. Obrigado.